Olha que interessante, uma passagem cortesia por ano para qualquer destino nacional ou da América do Sul operado pela Gol, ida e volta para um acompanhante no mesmo dia, no mesmo localizador da sua viagem adquirida no site da Gol. Olha que delícia, você poder viajar de graça. Você vai lá no site da Gol, compra a sua passagem, por exemplo, para Uruguai e leva o acompanhante de graça sem pagar nada. Eu sou cliente de amante da Gol e aí eu conheço todos os processos do sistema da categoria. E de antemão, de antemão, só para que vocês saibam, a mesma coisa que tem hoje na categoria da diamante da azul, companhia em pés, na Smiles também tem a categoria diamante que também te leva ao programa supremo da categoria. categoria, tá? É muito legal porque a gente acaba conseguindo vários benefícios, vou dar um exemplo para vocês. Só de eu ser diamante na Gol, eu consegui alguns upgrades de categoria, tá? Então, só para que você entenda, eu sendo cliente de amante na Gol, eu consegui dar upgrade, sendo diamante, em alguns hotéis, chegando na categoria suprema de uma companhia, né? Dentro de uma companhia aérea, eu consegui dar o status, status match point ou status match junto ao programa de fidelidade da companhia aérea. United, Delta, qual mais? MSC Cruzeiros, Choice e outros hotéis mais que eu consegui baseado a essa categoria de amante da Smiles, tá? Então, a gente consegue, dentro do status que o cartão te dá, o programa te dá, ele te dá alguns benefícios que lá na frente vai ser muito útil para você, tá? Então, se você pensa em viajar de navio, ele é um bom programa para te dar um status match point ao programa. Se você pensa em viajar de delta, ele também te ajuda a te dar um status. United também te ajuda a te dar um status. Então, dependendo da companhia que você viaja, esse programa pode te dar um status legal em outras companhias, inclusive hotéis, tá? Então, esse da Gol acaba se, ele acaba se dissolvendo, assim, no caso dos demais programas, porque ele acaba te dando uma força, um empurrãozinho para os demais, tá? Por isso que a Gol hoje está sendo muito procurada pelos clientes querendo esse programa, tá? Muitos emilheiros, muitos viajantes estão buscando a Gol devido a sua parceria que ela tem, né? Você sabe que a Gol tem aí mais de 40 companhias parceiras, né? Então, acaba te ajudando muito. Por exemplo, a Air Europa, você compra aqui pela Gol. Então, nós temos ali, por exemplo, a categoria Smiles. Começa lá, acumula milhas de passagem aéreas, resgate milhas, validade das milhas para milhas resgatáveis acumuladas em voo da Gol. Gol é 6 anos e 3 anos para as demais milhas resgatáveis acumuladas a partir da data de acúmulo, né? Na categoria Prata, no caso, nesse sentido aqui, você teria ali antecipação gratuita do Gol até 6 horas antes do horário do voo, tá? No mesmo dia, para vocês e seus acompanhantes, bagagem gratuita, a primeira bagagem é de até 23kg. Acesso ao Gol Premium Lounge, somente o titular. Possui 25% de desconto para adquirir o acesso do Gol Premium Lounge. É pouco, nem vale a pena. Lounge no Rio de Janeiro não está funcionando. O primeiro bônus é junto às milhas Gol, KLM, Air France, Aeroméxico, América Airlines, recebam um bônus de 25%. Milhas qualificáveis por trecho, validade das milhas 6 anos e 3 anos, resgate com pontos milhas. Na categoria Ouro, que é o Gold, você teria antecipação gratuita de voo, 6 horas antes do voo original. Duas bagagens gratuitas, acesso ao Gol Premium Lounge, o titular, com titular grátis e 50% para o convidado, tá? Você teria aí no Galeão, Guarulhos, Salavip, né? Prioridade no embarque, prioridade no recebimento de bagagem, acesso ao Gol Conforto. Comforto, você tem aí desconto, 50% sempre que voar com a Gol, nessa categoria, 50% ao Gol Conforto, tá? Atendimento 24 horas, validade das milhas 8 anos e 4 anos. Bônus no acúmulo de milhas KLM, Gol Air France, Aeroméxico e América Airlines. E acúmulo de milhas, 500 milhas em todos os voos da Gol, né? Milhas qualificáveis por trecho, excedentes também, né? E aí o diamante, que é a categoria suprema da Gol, aqui sim está a maravilha, tá? Aqui que está o pulo do gato, tá? Aqui você tem a antecipação do voo, bagagem gratuita, uma, duas, três bagagens, até 23kg cada. Acesso ao Gol Premium Lounge, o titular, em um convidado. Eu deveria ter usado com o Thiago lá, eu nem pensei. Vocês verem, né? Eu tenho tantos cartões que dão acesso ilimitado, que esse programa, eu também tenho. Eu poderia ter entrado na sala VIP da Gol com esse programa e nem entrei. Usei o Priority Pass. Lá no Lisboa, eu posso usar através dos parceiros da Latam Airlines. Você tem lá as parcerias que a Latam tem, as parcerias do Priority Pass, do Dragon Pass, do Lounge Key. Da Europa, Canadá. Ou seja, você tem todos os benefícios dos programas na sala VIP de qualquer aeroporto. Então, é interessante você ter isso daí e talvez não pagar por isso. É interessante você ter o cartão, ter o programa e não pagar por isso. E esse programa aqui, ele te dá acesso a você e mais um acompanhante grátis. Então, você não precisa ter o cartão da Gol, tá? Você não precisa ter esse cartão. Esse cartão me dá acesso gratuito, eu e mais uma pessoa. Se eu não tiver esse cartão, esse programa, o Diamante, me dá direito a eu e mais uma pessoa grátis. Ou seja, eu tenho esse cartão que me dá acesso grátis, eu e mais uma pessoa. E tem o Diamante que me dá eu e mais uma pessoa, tá? Então, só para que vocês entendam. Antecipação de voo no mesmo dia da viagem, de graça. Bagagens 3, acesso ao Gol Premium Lounge ilimitado. Prioridade no embarque e check-in. Prioridade no recebimento de bagagem. Acento Gol mais conforto. Olha que legal isso daqui. Preste atenção. Marcação de assento padrão gratuita. Marcação de assento Gol mais conforto gratuito. Conforme disponibilidade para você e seus acompanhantes no mesmo localizador. Este benefício não é válido para tarifas especiais do grupo e pretamento. Atendimento 24 horas. Bilhete cortesia. Companion Pass. Olha que legal. Uma passagem, olha que legal, olha que interessante. Uma passagem cortesia por ano para qualquer destino nacional ou da América do Sul operado pela Gol. Ida e volta para um acompanhante no mesmo dia, no mesmo localizador da sua viagem adquirida no site da Gol. Olha que delícia. Você poder viajar de graça. Você vai lá no site da Gol, compra a sua passagem, por exemplo, para Uruguai. E leva o acompanhante de graça sem pagar nada. Como você não é bobo nem nada, você vai chamar a sua esposa e falar Amor, conseguiu uma passagem maravilhosa para Uruguai. Vai eu e você. Só que a passagem está dando R$1.000. Só que se nós dividirmos por 4, por que por 4, meu amor? Porque é o seguinte, meu bem. De São Paulo para Uruguai, eu e você são duas passagens. Eu e você duas. E para voltar do Uruguai, meu amor, para São Paulo, é mais duas, são quatro. Então você pega R$1.000 e divide por quatro. Quanto que dá? R$250 cada um. Está baratíssimo, meu amor. Vamos embora para Uruguai? Ah, meu amor, para H, meu bem. Vamos lá. Já era. Não tem acordo, né? Então olha que maravilha. É um benefício espetacular. E eu perdi o ano passado. E eu perdi o espetacular. Porque há tantos benefícios que você tem, que você acaba não aguentando todos. Porque eu tenho três pela azul. Mais três acumulou. Seis. E mais um da Smiles, sete. Haja viagem. Né? Então eu acabei perdendo essa daqui, ó. O Otávio. O Otávio. O Otávio. O Otávio Baglione. O Otávio Baglione falou que ele foi para Lisboa. E a sala Ana estava lotada. Meu amigo, essa sala é uma carniça. Por isso que eu falo. Tem que saber usar. Essa sala VIP tem que fugir dela. Você tem que ir na sala VIP da TAP. A sala VIP da TAP, ó. É um luxo. Ali sim é sala VIP de verdade. Joy vai. Joy aqui vai na TAP. Né? Eu já falei para vocês. Nada me impede sala VIP comigo, hein? Eu vou em todas. Hahaha. Tudo bom. Antes. Hadim. Superbizinho. Sempre saindo. Eu já parei bastante de sorte.